A sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, A Tua Comunidade Quando o chão dos céus ficaram impactados com a mensagem de Jesus Cristo, segundo está escrito no Evangelho, segundo São Mateus, viram que tinham que interrogar a Jesus Cristo. Procuraram para experimentá-lo. Continuamente experimentavam a Jesus Cristo. Os fariseus, os saldoceus, as pessoas doctas na lei queriam experimentar a Jesus. Ver se ele tinha capacidade de resposta. Se podia responder às mais variadas questões. E ao fazê-lo, Jesus Cristo respondeu-lhes de uma forma acerca qual era o mandamento mais perfeito da lei. Ele disse-lhe, uma coisa só, amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É necessário entendimento e é necessário cada vez mais responder às mais variadas questões que afrentam os cristãos, os filhos de Deus. Hoje sucedem muitas coisas e até ao dia de hoje, desde Jesus Cristo até agora e anteriormente no Antigo Testamento, sucediam as mais variadas coisas. No entanto, há uma pergunta e este é o título desta mensagem. Não há uma causa? Pergunta-te a ti. Não há uma causa. As pessoas, quando se encontram nas mais variadas circunstâncias nas suas vidas, muitas das vezes esquecem-se que há uma causa. Vivemos-nos tempos nos quais parece que somos, como diz um ditado e um refrão, à juventude dos anos 70, rebeldes sem causa. Muitas das vezes parece que não temos a capacidade para dar resposta às necessidades que existem à nossa volta. O cristão vai ter que responder a muitas perguntas que lhe fazem. Por isso há uma ciência que é a apologética. A apologética vem da palavra apologia do grego e não deriva do inglês apologize, ok? Muitas pessoas dizem apologética, apologize, apologia, não. Não é apologize que apologize significa pedir desculpas. Se tivéssemos que pedir desculpas por tudo aquilo que nós fizemos, que não agrada a Deus, continuaríamos todos os dias da nossa vida continuamente a pedir desculpa, 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 desculpa. O que eu digo é que é necessário ter capacidade para dar respostas. É necessário, nestes tempos em que parece que o sistema de valores se foi perdendo, é necessário que a Igreja, que tu e eu, saibamos dar respostas às mais variadas perguntas. A apologética é, conforme diz, derivada a palavra do grego, dar uma defesa, dar uma resposta. Tal qual, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro 3, 15 e 16, diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquilo que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Amém? Dar resposta. Noutra passagem bíblica de Atos, em que se enuncia a palavra apologia, significa explicar, explicar, fazer claro a verdade do Evangelho, fazê-la transparente, capaz de qualquer pessoa a poder perceber. Isso é aquilo que nós devemos preparar-nos na leitura, na oração, para que possamos dar resposta. Estudar a ciência da apologética, significa estar preparados para dar resposta à esperança que há em nós. Paulo, quando escrevia aos filipenses, no verso 15, disse, é verdade que alguns pregam ao Cristo, mas pregam-o por inveja e contenda. Mas outros, no entanto, fazem-no de boa mente. Estes fazem-no por amor, sabendo que fui posto por defesa. Sabendo que fui posto para dar resposta. E sabendo que Jesus Cristo é a suprema resposta. Amém? Amém, irmãos? Não sei quantas vezes te fazem perguntas e não sei se tens a resposta. Mas há muitas questões. Nomeadamente as crianças fazem muitas questões. Há questões que se relacionam com o conhecimento do Evangelho. Há questões que vão vir à nossa vida que se relacionam com a coerência do Evangelho. Há questões que se vão vir às nossas vidas que se relacionam com a capacidade de explicar o Evangelho. Há questões profundas. Muitas pessoas e muitas pessoas, muitas vezes educadas, perguntam porquê que Deus se fez tão difícil de acreditar nele. É uma pergunta, de certa maneira, muito profunda. Que há que ter a capacidade de respondê-la. Mas há questões generalizadas e que não são tão profundas. Por isso eu queria ir a uma questão um bocadinho generalizada. Por isso o título da mensagem é Não há uma causa. E eu estive à procura de uma cotação que eu vi de um cristão que antes era um ateísta. Que chamava-se Malcolm Baldrits. Era americano. Esteve a trabalhar na BBC. E durante os anos 70, depois da sua conversão a Cristo, foi uma voz da moralidade e da efectividade da palavra de Deus para dar respostas às questões da sociedade. Para dar respostas às necessidades que existem permentes, quer na sociedade que não conhece a Deus, quer numa igreja tão vasta, que muitas vezes parece porque o seu entendimento está entreversido pela vaidade da sua mente, pela vaidade dos seus quês. E este homem tinha uma facilidade de capturar a verdade e de transpô-la em palavras. E ele dava uma visão geral daquilo que ele naquele então via acerca do homem sitiado e localizado no mundo. E quoto É difícil desistir de uma conclusão que o homem do século XX decidiu abolir-se ele mesmo. Cansado de tentar ser ele mesmo. Criou tédio da sua própria riqueza. Impotência da sua erotomania. Vulnerabilidade da sua própria força. Ele mesmo é aquele que faz soar a trompeta que derruba as paredes das suas cidades até que ele finalmente se educa na imbecilidade drocando-se em estupidofação e ele mesmo mata-se como um cansado brontossauros e fica extinto. Amém? Uma visão geral do ser humano no século XX. O ser humano que ao querer de alguma maneira alcançar tudo vivendo como vive numa cultura de hedonismo. Vocês sabem o que é o hedonismo? Eu gostaria porque às vezes há pessoas que podem não saber. O hedonismo é uma doutrina moral filosófica que consiste que o único propósito da vida é buscar o prazer e a satisfação pessoal. E é isso que vemos. O homem fica com tédio porque a sua riqueza já não lhe dá qualquer tipo de prazer. O homem é o seu erotomismo a sua capacidade de manifestar-se em todas as suas habilidades potências anímicas potências mentais ao fim e ao cabo vai-se vão-se as suas forças. O que mais me toca nesta afirmação é que ele diz o homem educou-se tendo educado-se em imbecilidade. Hoje as pessoas querem responder às questões mais permentes da vida com vãos conceitos humanístico-religiosos que não transformam a alma que ficam à superfície de poder responder às questões da necessidade do ser humano. Hoje em dia reina o relativismo que é nada mais nada menos que uma teoria que se baseia na relatividade do conhecimento na relatividade do entendimento. E isto não podemos dizer não isto é o que se passa na sociedade não isto é aquilo que ocorre dentro da igreja. E mais que nunca a cada dia levanta-se o antitaísmo aqueles que são contra aceitar que há Deus. Significa uma filosofia que suporta a oposição da natureza humana contra a natureza divina. Como diz a palavra de Deus como já o dizia Isaías há daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal e que põem as trevas por luz e a luz por trevas o amargo por doce e o doce por amargo. Significa que vamos em prole de trocar o bem por o mal e o mal por o bem e há uma confusão tremenda na mente e no coração na alma do ser humano que não sabe mas está em busca do Criador e levantam-se inúmeras e inúmeras questões. No outro dia falava com um irmão que me dizia depois de tantos anos a única coisa que tenho são questões e o nosso caminhar em Cristo e a nossa caminhada com o nosso Redentor é que possamos aprender que Ele é manso e humilde de coração para que tenhamos nele a fluidez de dar resposta com convicção de fé de tal forma que as questões possam ser respondidas. Significa que todas as definições hoje em dia e todas as certezas foram-se por água abaixo. Se nós nos recordarmos irmãos toda a gente conhece a história da criação quando o Senhor disse ao homem no jardim dizendo de toda a árvore do jardim podes comer à vontade no entanto da árvore do conhecimento e do bem e do mal desta não comerás. O que é que estava Deus a querer dizer-nos? Aquilo na realidade que Ele estava a querer dizer-nos é não te armes em Deus não queiras ser Deus não comece a tentar definir e redefinir aquilo que está bem e aquilo que está mal mas pensamos eu quero fazer-te uma pergunta na realidade o que é que o homem fez? Na realidade o que é que nós fizemos? Tirámos de Deus da sua mão a balança e o cajado julgámos a sua justiça em suma tornámos-nos o Deus do nosso Deus e essa é a realidade banhados em hedonismo e relativismo que assola a igreja que assola a família cristã na qual se quer redefinir o que está bem e o que está mal quer-se definir a forma como devemos agradar a Deus ou a forma como devemos chegar à sua presença mas pensa bem hoje em dia o que é que mais se defende? Uma das coisas que se mais defende hoje em dia são as árvores as árvores são-lhe dadas nomes e muita gente faz da sua causa a defesa das árvores mas eu pergunto-te o que é que nós estamos a fazer para defender a árvore do conhecimento do bem e do mal o que é que tu fazes? parece que cada vez mais em vez de termos afirmados os pés na rocha temos os nossos pés afirmados numa fina camada de ar e levitamos levitamos parece ser que muitas vezes nos esquecemos de onde vimos muito menos sabemos onde estamos e então a grande dúvida é para onde vamos eu queria contar-vos uma história uma história de um homem que está localizado na Bíblia a história de um homem que era um engenheiro civil um homem que estava bem colocado que vivia num palácio esta história passa-se mais ou menos 400 anos antes de Cristo e este homem servia no palácio servia ao rei o rei Arterre e este homem chamava-se de Mias este homem depois de ver que um dos seus irmãos que se chamava Anani tinha voltado da terra dos seus anos passados tinha vindo de Jerusalém no seu coração a primeira coisa que lhe veio foi fazer uma questão assim que viu Anani disse-lhe diz-me como é que se encontra a terra dos nossos pais Anani respondeu-lhe o povo está em aflição alturou o seu sistema de valor em consequência ficou em cativeiro os muros estão destruídos já não existe forma de apresentar defesa as portas estão queimadas podem entrar e sair qualquer tipo de conceito qualquer tipo de ideal que o povo em suma está em ruínas numa cidade que está em ruínas vejamos que este homem podia ficar ali e simplesmente pois ok tratar de influenciar o rei e pedir-lhe que lhe enviasse alguns profetas a Jerusalém alguns predicadores mas vemos a palavra de Deus ensina-nos que passado aproximadamente à volta de uns 4 meses depois que este homem jejuou e orou o rei olhou para ele e viu no semblante dele a sua tristeza a carga que existe e ia dentro do seu coração irmãos o grande problema hoje em dia é que grande parte dos filhos de Deus anelam ter um cargo ministerial mas não têm uma carga no seu coração o ministério é uma plataforma para satisfazer o seu hedonismo o hedonismo está mascarado em religiosidade este homem não era um homem que ia em prol de gratificar-se ele mesmo estando bem situado e tendo a capacidade para influenciar um rei senão que ele contristou-se no seu espírito ao receber a carga pelo seu povo pela cidade dos seus anos passados pergunte-te a ti carga que tu tens no coração ou simplesmente queres alcançar algum tipo de entendimento para receberes um cargo e possas usar esse cargo em prol de satisfazer os teus propósitos o teu hedonismo o rei olhou para ele e viu-o triste quero fazer aqui simplesmente um à parte é que naquele então os servos dos reis não podiam manifestar emoções e quando Nemias tem a ousadia de servir ao rei com um semblante triste na realidade Nemias corria ao perigo de ser totalmente provavelmente inclusive decapitado corria ao risco de tornar-se num mártir por a carga que tinha no seu coração mas é é de entender o rei olhou para ele viu-o triste e perguntou-lhe o que é que se passa porquê que estás triste queria ler a partir de Nemias capítulo 2 verso 1 exatamente para seguirmos a transcrição desta história diz a palavra do Senhor sucedeu pois no mês de Nissan no ano vigésimo do rei a Terres quando o vinho estava posto diante dele que eu apanhei o vinho e o dei ao rei ora eu nunca estivera triste na sua presença e o rei me disse porquê que estás triste no teu rosto visto que não estás doente não é isto senão tristeza de coração então temi de sobremaneira Nemias sabia o risco que corri ao estar a manifestar as suas emoções e disse ao rei viva o rei para sempre como não há de terá triste o meu rostro estando na cidade o lugar dos puxos do meu pai está assolado e tem sido consumida as suas portas pelo fogo então o rei perguntou o que é que me pedes agora vejamos a quantidade de perguntas e de respostas Nemias era um especialista em apologética e essa apologética não tinha aprendido numa universidade bíblica se não tinha aprendido na sua comunhão com o Deus e os seus pais então o rei me perguntou como me pedes agora eu gostaria de sublinhar esta frase gostaria que tu a pudesses sublinhar aí e ele diz orei depois ao Deus do céu automaticamente há uma pergunta mas Nemias nós podemos ver será que se afastou para orar automaticamente quando o Deus lhe faz perdão quando o rei faz uma resposta ele orei pois ao Deus do céu e em 13 capítulos vemos repetida esta frase 11 vezes saída da boca de Nemias orei pois ao Deus do céu quando tentaram desanimar orei pois ao Deus do céu quando veio do ardil de Sambalat de Jessen e Tobias a querer ferir-me orei pois ao Deus do céu e disse ao rei se for do agrado rei se teu servo tiver achado graça diante de ti peço que me envies a Judá-se e dá-do os expulsos dos meus pais para que eu a reedifique então o rei estando a rainha sentada junto a ele me disse quanto durará a tua viagem e quando voltarás e aprovo ao rei enviar-me apontando-lhe eu certo prazo eu disse ainda ao rei se for do agrado rei deem-se-me cartas para os governadores de além do Rio para que me permitam passar até que eu chegue a Judá como também uma carta para a SAF guarda da floresta do rei a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertencem à casa e para o muro da cidade e para a casa e para a casa que eu houver de ocupar e o rei mas Deus graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim amém orei pois ao rei dos céus e quando orei pois ao rei dos céus a graciosa mão de Deus recaiu e estava sobre no mias tal forma que o rei concedeu-lhe tudo aquilo que ele necessitava inclusive permitiu que fosse ele estabelecer o prazo do tempo que necessitava aqui vemos algo e vou-te fazer outra vez a mesma pergunta que é o título desta mensagem não há uma causa porque o coração das pessoas parece que se aligeira e parece que andamos na vida sem causa e parece que não estamos chamados como filhos de Deus a defender uma causa não há uma causa aquilo que vemos é uma causa e não só vemos uma causa senão que vemos uma pessoa a ser chamada e preparada por Deus para responder a essa causa temos todos os dias um desafio para construir os muros sim porque os muros estão derrubados os muros dos valores éticos familiais e morais estão derrubados vale tudo as portas e vou à família porque a família é o pilar da nossa comunidade amém as famílias têm os seus muros derrubados as famílias têm as portas queimadas e estão em aflição e não têm resposta temos temos uma pessoa que podia estar a desfrutar dos prazeres do palácio e provavelmente podia-se tornar como que um pouco mais espiritual aparentemente e poderia continuar a jejuar e orar à distância da causa e isso passa muitas das vezes que nós temos muita carga ou aparentemente parece que estamos vocacionados para tal mas estamos muito longe de responder às perguntas à necessidade que necessita uma resposta e ele de repente no seu palácio a servir comodamente há uma voz que é a voz de Deus e que lhe diz eu quero que sejas tu no Mias a reconstruir o muro e neste processo eu queria apontar alguns pontos para não tardarmos muito mas pontos pelos quais gostaria de despertar em ti a atenção já te perguntaste que causa é que defende a Bíblia ensina no livro dos provérbios que cada homem proclama a sua bondade ou verdade dependendo da versão bíblica mas no entanto homem de verdade quem o encontrará o homem de verdade é aquele que tem uma carga na sua alma e já identificou a carga que Deus depositou no seu coração e busca não responder à carga de satisfazer-se ou simplesmente defender a sua causa mas sabe que a primordial causa da sua vida é responder à causa da verdade do Evangelho amém é fazer o Evangelho claro de tal forma que todos possam ter uma resposta às suas questões de tal forma que todas as necessidades encontrem resposta não pela capacidade do homem mas pela capacidade da natureza divina de Jesus Cristo a operar na vida daquele que recebe a carga do coração de Deus eu queria que tu escrevesse só apontasses o primeiro ponto desta desta por assim dizer destes estágios da reconstrução do muro das portas da cidade a volta a dar ânimo a um povo que estava afligido e decaído eu quero dizer-te uma coisa há muitas pessoas que têm cargos mas têm pouca carga e não podem aliviar a carga dos demais não podem suportar a carga dos demais exatamente porque a palavra de Deus ensina suportar e pôs as cargas uns dos outros e o primeiro ponto é jamais aliviarás ou levarás uma carga até que a sintas na tua alma a questão é que a carga não vem nascida do nosso próprio eu se não que nos é dada por Deus já perguntaste-se a Deus qual carga ele deseja que tu suportes qual é a carga que ele deseja que tu alivies já perguntaste-se a Deus ou tu mesmo tens a tua própria carga a tua própria causa estes muros destruídos são um simbolismo não de uma estrutura física mas sim simbolismo de uma igreja destruída uma igreja na qual entrou o relativismo o hedonismo os valores humanos são uma analogia os portões abertos famílias que deixam entrar pelos seus lares todo o tipo de doutrinas todo o tipo de mensagens famílias que estão localizadas na sociedade e que muitas delas dizem senhor senhor mas o seu coração está longe delas porque na realidade ao ter os muros destruídos e as portas queimadas não têm limites para poder responder apologeticamente aquilo que é necessário que é responder à causa do evangelho por assim dizer entram influências do bem e do mal dizem-se qualquer tipo de barbaridades mas tudo longe da capacidade de resposta que nos requer poder responder com mansidão à esperança que há em nós pergunte se tu tens uma carga e se tu tens uma causa famílias que permitem que os seus filhos cresçam sem limites tal qual é a consequência daquele povo o povo de Israel continuamente ficou em cativeiro porque transgrediam a lei de Deus porque trocavam o bem para o mal porque redefiniam de acordo àquilo que eles pensavam sentiam e viviam circunstancialmente e transgrediam a lei de Deus e as mãos de Deus a cobertura do Senhor se afastava e permitia que o povo ficasse em cativeiro há mentes e corações em cativeiro reparem uma coisa que provérbios 16.22 diz o entendimento para aquele que o possui é uma fonte de vida porém a estultícia a loucura é o castigo dos insensatos o entendimento o entendimento da vontade de Deus o entendimento da causa do evangelho o entendimento do porquê fomos chamados Paulo escreveu aos efésios dizendo tudo isto eu digo e desfico no Senhor para que não andeis mais como os antios na vaidade na verdade da sua mente entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do teu coração os quais tornando-se insensíveis entregam-se à lascivia para cometerem com ouvidez toda a sorte de impureza mas vós não aprendestes assim de Cristo se é que o ouvisteis e se é que nele fostes instruídos conforme à verdade que há em Jesus amém que afirmação tão profunda Paulo que não andeis mais como os gentios na vaidade na verdade da sua mente entenebrecidos com a dureza de coração afastando-se da presença de Deus e ainda em pós de todo o tipo de ideais que na realidade vão de encontro à causa do Evangelho tornando-se insensíveis tornando-se insensíveis à necessidade há pessoas que não são sensíveis à necessidade alheia não têm limites para lidar com as pessoas que estão à sua volta não conseguem discernir a resposta que aquele coração necessita porque estão entrebrecidos vão em pós da sua vaidade em pós da sua verdade alheiam-se da verdade do Evangelho alheiam-se do entendimento do porquê fomos chamados e comprados pela preciosa Senhor Jesus Cristo no ministério algumas pessoas dizem-me porque não é porque não sou nada nem ninguém mas às vezes viajo a alguns sítios e tenho a oportunidade de ver tanta necessidade e alguns dizem ah bom que bom que viajas que vais aqui vais ali tens a oportunidade muitas vezes de conhecer e de atender algumas necessidades mas sabes qual é a pior carga é saíres dos sítios de onde vais e teres a consciência que há tanta necessidade por atender e chegares ao sítio onde vives e viveres com a plena consciência que há tanta necessidade de atender e que haveria tanta gente já que teria de deixar de ser filho e ser pai e ter a capacidade para responder a essas necessidades essa é a grande dor do coração de Deus à tua volta tens muitas necessidades não precisas de ir à África não precisas de ir aos países oprimidos da Arábia tens muita necessidade à tua volta pergunte tens uma causa conheces uma causa tens uma carga és capaz de responder à necessidade alheia que está a teu lado és sensível muitas vezes ficas sensibilizado e emocionado recebes uma palavra vens ao culto o Espírito Santo tocam-te mas é como um breve escalafrio que vai e que vem como o turbilhão das grandes tempestades que se levantam hoje em dia vão, destrói e vêm assim muitas vezes são o posto de emoções da nossa alma porque a firme convicção de fé não existe no nosso coração somente há um lugar que pode albergar tanta dor quem poderia jamais levar tanta carga tanta dor daquilo que passa no dia a dia neste mundo milhares e milhares de pessoas morrem são abusadas são vítimas e a igreja foi chamada para dar resposta tu foste chamado para dar uma resposta tu estás a ouvir a palavra de Deus e estás a relacionar-te com Deus para que possas ter não só uma carga se não recebas a graça de Deus para que possas responder a essas necessidades mas só há um lugar onde possa albergar tanto sofrimento e esse lugar chama-se o coração de Deus ele suporta todo o sofrimento Jesus Cristo sobre as suas costas levou todas as nossas dores todos os nossos pecados tamanho peso sobrecarregou nas suas costas e aí pregado ensanguentado a sangue derramando a sua sangue na cruz do Calvário mas essa carga esse sofrimento que tem Deus ele reparte-o ouve-me bem ele reparte-o a cada um de nós conforme a capacidade que tenhamos para levá-la para suportá-la Deus não nos sobrecarrega nós é que nos sobrecarregamos querendo não dar resposta à causa de Deus mas dar resposta à nossa própria causa ele divide a sua carga ele compartilha pergunto uma vez mais já descobriste a carga que Deus colocou no teu coração porque há muita gente que não sabe nem sequer a causa nem a carga que Deus coloca no seu coração pergunto-te se estás aqui nesta nação de Portugal sem descarga por este país estás inserido nesta comunidade no ICCM no Ministério Remar sem descarga por este Ministério e quando digo as pessoas pensam não sempre um Ministério é uma estrutura o país é uma estrutura não são pessoas não há país sem pessoas e não há Ministério sem pessoas Jesus Cristo não veio a dar a sua vida por estruturas ele veio a dar vida pelas almas pelas vidas e quem necessita as respostas são as vidas e não a estrutura dando a resposta às vidas fortaleces a estrutura que Deus está a levantar pergunte-se se tu sentes a destruição cá à tua volta pergunte-se se tu estás sensível a ver como os valores e muitas vezes mesmo em ti se deterioram e são alterados pergunte-se se tu estás sensível a ver como o antissemitismo o antitaísmo vai de par em par neste mundo infiltra-se nos sistemas de educação e assolam as nossas comunidades pergunte-se se tu estás sensível a isso ou também já estás empapado do relativismo podes sentir o hedonismo podes sentir como as pessoas somente vão em busca do seu próprio prazer e esse é o sumo propósito da sua vida pergunte-te ainda mais e sou mais audaz na tua vertente de filho de Deus será que esse hedonismo encontrou lugar no teu coração podes estar sensível à crise de fé que existe a grande diferença entre muita gente e Neemias é que Neemias sentiu sem ver quando ouviu ele disse caiu jejuou e orou automaticamente ele recebeu a carga da parte de Deus automaticamente ele ouviu o chamado da voz de Deus e automaticamente ele foi diante do rei correndo risco de vida não tomando por assim dizer em consideração a sua própria vida mas disposto a sacrificá-la para expressar ao rei a dor que existia no seu coração a carga a causa que ele sabia que tinha sido chamado para defender a segunda coisa que fez Neemias que nós devemos fazer é priorizar a nossa missão priorizá-la em oração Neemias priorizou a sua missão orando e zoando a palavra de Deus diz que a igreja de Jesus Cristo prevalecerá mesmo controladas a igreja quando ora se fortalece há muitas pessoas que pensam que são mais fortes quando realizam coisas mas a palavra de Deus ensina-nos que nós somos mais fortes quando estamos de joelhos ensina-nos que as batalhas são ganhas em oração e eu quero simplesmente apontar aqui três coisas quando nós oramos e quando nós realmente somos cristãos que oram acontecem três coisas primeiramente estamos a reconhecer a soberania de Deus estamos a anular a nossa própria selfie a nossa própria tendência a querer tomarmos o lugar porque nomeadamente quando começamos a orar devemos fazê-lo desta forma Pai nosso que estás nos céus Soberano Altíssimo Deus apresento a minha causa diante de ti e quando nós levantamos a nossa oração ao Pai aquilo que estamos a fazer é estamos a recordarmos a nós mesmos epá aquilo que tu fazes não tem tanta importância tu pensavas que tinhas soberania mas a soberania é de Deus quando fazemos isso estamos a colocar a orar a Deus no local que lhe pertence que é do sumo lugar da soberania o sumo sacerdote o sacerdócio de Melquisedeque consumado em Jesus Cristo ao orar estamos a reconhecer que não temos recursos mas dependemos daquele que tem todos os recursos outra coisa que fazemos quando oramos ou deveríamos porque somos os cristãos com carga e com causa definida cada vez que oramos confessamos os nossos pecados e Deus conhece o nosso coração quando oramos estamos a sós com Deus não podemos desempenhar nenhuma função não podemos pregar não podemos evidenciar os nossos talentos as nossas habilidades os nossos propósitos então a janela do showman fecha-se e Deus vê o mais recóndito lugar do nosso coração quando fazemos quando fazemos qualquer outra coisa à parte de orar na realidade podemos evidenciar os dons os talentos as capacidades e as habilidades do ser humano portanto não é tanta a glória de Deus a maior glória de Deus sempre foi manifesta na Bíblia quando o seu povo se humilhava invocava em oração o seu nome várias vezes a palavra diz aos sacerdotes que se pusessem em silício entre o homem e o altar esmessem e orassem para que viesse o auxílio e o escorre de Deus quando nos ajoelhamos na sua presença estamos só nós e Deus não podemos impressionar a Deus nem podemos impressionar a ninguém somos aquilo que somos vamos recordar-nos daquilo que nós temos falado aqui acerca do selfie recorda-te de Jacó em Peniel Jacó em Peniel trator de local com Deus com o anjo que era Deus até a alvorada e ele determinou-se a lutar mas vê bem Deus faz-lhe uma pergunta ao fim e diz-lhe qual é o teu nome eu queria perguntar-te qual é o teu nome porque é que Deus lhe pergunta a Jacó qual é o seu nome a razão pela qual ele pergunta é porque aquele Jacó já tinha ludibriado o seu irmão e o sal para adquirir dele a progenitura em seguida maquina com a sua mãe para enganar Isaac seu pai já cego e de idade e obter a bênção do pai levou tudo isso a cabo e Deus pergunta-lhe depois dele dizer-lhe adeus não te deixe até que me abençoas Deus pergunta-lhe qual é o teu nome tu crees que Deus não sabes qual é o teu nome tu crees que Deus não sabia quem era Jacó sabia ou não sabia mas quando ele fez aquilo ele estava a dar-lhe a oportunidade de dizer senhor apanhaste-me sou Jacó sim eu o que engano o que suplanto o que maquino o que trato de fazer e satisfazer-me a mim mesmo sou eu então Deus disse assim a partir de agora já não és Jacó se não que és Israel és príncipe deixaste de ser enganador e és príncipe e és aqui que faço um pacto contigo o mesmo pacto que fiz com Abraham e com Isaac e será de ti uma grande nação e serás abençoado e todos aqueles que te abençoarem serão benditos e todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados amém qual é a diferença ele confessou quem era e Deus pergunta-te qual é o teu nome como é que tu te chamas a terceira coisa que acontece quando nós oramos é que ao orar é que o afecto te carrega mas aquilo que passa hoje em dia é que na realidade é que em vez de ser a fé em Deus que nos leva e que nos carrega grande parte das vezes somos nós que suportamos a fé em Deus e que a queremos carregar e que a queremos levar e então esgotamos porque levar levares às tuas costas o infinito o peso do infinito é grandioso é grande é como uma criança simplesmente exemplo e ficar recordam-se daqueles cavalinhos de madeira que havia há tantos anos que hoje em dia também já no revivalismo da cultura volta a existir aqueles cavalinhos que se entregavam aos meninos e o menino agarrava-se sentava-se no cavalinho todo contente e começava a mexer o cavalinho e dizia ai que maravilha o cavalo está-me a levar a algum lado equivocado era ele que estava a fazer mexer o cavalo assim é o cristão que não ora que não tem comunhão carrega as suas costas a fé e ele pensa que é a fé que o leva mas é ele que está a levar a fé e isso é extenuante quando oras ao Senhor tu não estás a transformar naquilo que tu sonhas ser mas estás a transformar-te no sonho que Deus tem para a tua vida no propósito que Deus tem para ti C.S. Lewis quando escreveu as suas cartas de certa maneira controversas a Malcom que é um título dos livros cartas de um livro dos cartas de C.S. Lewis a Malcom apresentando-se de uma forma séptica dizia-se quando oro há só uma voz e parece que sou só eu que falo como se estivesse a sonhar eu oro e sonho que essa única voz na oração és tu Senhor a tornar realidade o teu sonho em mim estamos aqui bom dia a todos amém há muitas pessoas que dizem não tu para que orar se quando oras é só a tua voz mas se essa voz não é a tua voz e é simplesmente a voz de Deus a responder às orações do seu povo e a fazer realidade em ti o seu propósito e o seu sonho pensa nisto o terceiro ponto que vamos já terminando do estágio de Neemias foi que ele não só pediu as cartas ele não só pediu ajuda ao rei senão que ele sabia que não podia fazer nada à distância diz comigo proximidade ele dirigiu-se para a cidade rodeou a cidade pela noite viu o caos em que estava a cidade ele viu como aquelas pessoas tinham desânimo viu como aquelas pessoas não tinham vontade de fazer nada o seu sistema de valor estava decaído o seu sistema de buscar a Deus de congregar-se para ler a palavra de Deus estava sucumbido pelo chão não ouvia não liam já a palavra de Deus não se congregavam o sacerdote pedras desce então que foi aquilo que ao fim uma vez mais neste caso levou a cabo o retomar da leitura da palavra de Deus quando se concluiu a construção dos muros foi tremendo foi dado então repartiram-se os lugares as casas repartiu-se as funções aos levitas e diz a palavra de Deus que então abriu o sacerdote Esdras no templo a Torá e começou a ler e todo o povo ansioso ouvia para recobrar entendimento amém ele não decidiu ficar longe e tu tens de te aproximar para que nós possamos ter essa mensagem de esperança essa mensagem na qual dizemos que acreditamos que vivemos não podemos estar ao longe temos que estar perto tens que estar perto da necessidade tens que sentir a necessidade a necessidade dos demais tem que afetar-te no teu íntimo no teu coração o Espírito de Deus tem que golpear a tua alma para que te aproximes para que dês respostas faz-te estar mais perto dos desafios mais perto da necessidade por mais horrenda aquela aparência porque não podemos simplesmente fazer o trabalho desde um púlpito ou desde um lugar onde congregamos há que ir às ruas há que ir às praças há que ir aos lugares mais recónditos onde iria Jesus Cristo onde há essa necessidade e não ficar no conforto do palácio há que sair do palácio para construir famílias para voltar a edificar muros para voltar a reconstruir as portas há que profundizar e não simplesmente sermos uns cristãos superficiais aleluia tudo está bem irmão e detrás dessa capa o que é que há que necessidade que questões que perguntas é que tens escolhemos ficar pela superficialidade é mais confortável é mais confortável e aparentemente parece que defendemos a causa uma vez mais com muita cera temos que atirar para voltarmos à sinceridade com o nosso Deus Deus chama-te para que te aproximes à necessidade alheia Deus chama-te para que tu saias do teu palácio da tua comodidade daquilo que tu pensas que necessitas simplesmente para ti e para a tua família ai os meus senhor põe este meu filho à tua esquerda e este à tua direita ai ai daqueles que trocam o bem para o mal e o mal para o bem e saia assim se tu não te aproximas das necessidades muitas necessidades ficarão sem resposta muitas muitas perguntas ficarão por responder muitas se tu simplesmente ficas ao longe no teu palácio quarto ponto e último evita a parálise do pessimismo evita sim é verdade Neemias quando começou a reconstruir o muro ai o que é que se passou recordem-me vocês aqueles grandes Sabalat Tobias Jessé tratavam de infundir escárnio irmão quando tu vais aos sítios onde ninguém espera ver um filho de Deus vai haver escárnio vais a esse lugar porque sabes que há aí uma necessidade eles conspiraram contra Neemias eles trataram de infundir desânimo eles trataram de intimidar eles geraram tratar de semear aquela cisanha para gerar um conflito interno fizeram ardiz para tratar de ferir Neemias caluniaram-no e inclusive atraiçoaram Neemias o incrível disto é que isto também ocorre dentro do povo de Deus os escárnio a palavra de Deus em cima nos salmos não sentarei à mesa com os escarnecedores vem bem aquilo que sai pela tua boca porque me entristece ver como as pessoas entram em qualquer lugar e simplesmente soltam uma saldez para se fazer notar e caros irmãos chamam-se filhos do Deus Altíssimo não sentarei à mesa com os escarnecedores não escarnecerei do meu irmão aquilo que está bem passou a não estar bem passou a estar mal trocaram-se as coisas ai mas o que é que eu vou fazer ai será que eu tenho capacidade Neemias tinha carga e essa carga identificada pela causa foi aquilo que lhe deu a graça de Deus para ele poder levar a cabo ele era um engenheiro civil sim Neemias caso muitos não saibam era um engenheiro civil mas eu estava a servir como cupé de um rei e não mudou não alterou as suas motivações não alteraram porque saiu do palácio e foi liderar um povo e viu toda aquela adversidade o pessimismo não assolou o seu coração sim porque muitos vão tentar atemorizar-te quando tu dás resposta com uma assidão da esperança que há em ti no nome de Jesus Cristo não desista porque Deus chamou-te Deus chama-te Deus chama-te para transformar-te para preparar-te Ele dá-te uma causa chama-te sensibiliza-te com essa causa e depois dá-te a graça para que tu possas ter a resposta de Deus para essa causa para essas necessidades Deus chama-te para que tu não fiques intimidado com os desafios mas que vás responder a esses desafios e a estas respostas não no teu eternismo esse homem eterno capaz de solucionar preparado crendo-se que Ele mesmo pode fazer a obra de Deus Deus não nos chama para que nós nos tornemos o Deus de Deus Deus chama-nos para que nós nos humilhemos baixe a sua poderosa mão e Ele a seu tempo nos exalte pela sua maravilhosa graça e obra consumada de Jesus Cristo na cruz amém a comunidade e a sociedade foi reorganizada porque Mias continuou animou o povo e o povo teve ânimo mas isto requeriu caros irmãos compromisso e sacrifício sacrifício ao eu há muitas histórias e quero terminar com duas histórias uma coisa que me dá por ler de vez em quando para recordar-me fomos chamados ao sacrifício há algumas histórias que estão relatadas no livro de John Fox dos mártires hoje já não há martírio para grande parte dos cristãos ocidentais vivemos em plena linha reta mas em atos quando a palavra de Deus virá deixará sobre vós o poder traduzido do grego significa vos dará o poder para poderes seres mártires tal qual como foi Estevão e tal qual como foram tantos discípulos de Jesus Cristo e muitos seguiram havia um jovem que vivia nos arredores de Roma que chamava Telemacos e Deus chamou naquele espaço temporal para que ele entrasse em Roma e fosse direito ao Coliseu e assim ele fez entrou em Roma foi direito ao Coliseu entra no Coliseu e começa a dizer podem já estas orgias e estas matanças em nome de Jesus Cristo e era uma voz super escárnio isto está maluco os gladiadores na praça deram-lhe encontrões um carro passou por cima de Telemacos e Telemacos no seu último suspiro de vida dizia parem já no nome de Jesus este foi o seu último suspiro fora do seu conforto da casa fora da opressão que havia da perseguição que havia em Roma aos cristãos quero terminar com esta história uma história muito simples uma história que muitas das vezes e queria pedir aos irmãos do louvor que subissem uma história que muitas vezes provavelmente tu já a vivestes um dia uma criança vê a sua mãe a chorar ela estava a ter um dia difícil muitas vezes as mães e os pais têm dias difíceis e esta criança uma criança dá a volta de 5 para 6 anos vê a sua mãe a chorar então a criança aproxima-se porque é necessário estar próximo é necessário ter proximidade aproxima-se da sua mãe agarra-lhe numa das suas mãos e dá um beijo à mãe e então agarra com a sua outra mão direita agarra na mão e faz o gesto de colocar-lhe algo na mão que ele não tinha nada mas estava a colocar-lhe algo na mão e diz mamã aqui te dou um pouco de coragem um pouco de coragem é necessário ser corajoso é necessário ser corajoso para sentir a carga para sair do palácio é necessário essa coragem não a tem os homens essa coragem provém da natureza divina de Deus mas aquela criança ao ver a mãe em aflição nem sabia nem porque dá-lhe um beijo e disse mamã estou a dar-te um pouquinho um bocadinho de coragem no dia seguinte era o primeiro dia de classe aquela criança nunca tinha ido a nenhuma escola o filme é aquele de todos aqueles que são pais já conhecemos chorava e borrava aquele menino que tinha no outro dia dado coragem à sua mãe que não queria ir para a escola não queria ir do celular não queria sair do pé da mãe a mamã põe-o no carro sentou na cadeirinha no banco de trás dirige o seu carro o seu automóvel até à porta da escola e a criança continua a chorar ela para o seu carro abre a porta de trás retira o cinto do banco da criança agarra a criança e dá-lhe dois beijos e então agarra-lhe nas suas duas mãos e numa mão com a sua mão direita vai e diz meu filho aqui te dou um pouco de coragem e agarra na outra mão esquerda e coloca sua mão fechada sobre a mão do seu filho e diz meu filho aqui te dou todo o meu amor a criança automaticamente sai da cadeira do carro e com as suas duas mãos fechadas começa a caminhar direito aos pavilhões da escola com as suas duas mãos fechadas para que não lhe caísse nem a coragem nem o amor que a sua mãe lhe tinha dado o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3 diz pois agora permanecem a fé a esperança e o amor e destas três o maior é o amor aquela criança tinha recebido a coragem da mãe não estava muito preparada nem sequer tinha vontade de ir à escola mas ela estava sensibilizada com aquela simples mensagem a coragem e o amor e na realidade a Bíblia diz algo muito simples em verdade em verdade vos digo se não vos converteres e não vos fizertes como crianças de modo algum entrares no reino dos céus irmãos não nos criemos ilusões os muros estão destruídos as portas estão queimadas e o povo apesar que vestido com as suas capas cristãs está em aflição quem vai como esta criança com coragem e com amor Deus está-te a dar a sua coragem simplesmente agarra Deus está-te a dar do seu amor porque é Deus quem opera em nós o querer e fazer eu quero pedir que te levantes neste momento e que feces os teus olhos a palavra de Deus no livro de Filipenses diz fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e proverso entre a qual resplandeceis como luminaires como luzes como um reflexo de Jesus Cristo Deus está a chamar-te para dar-te a coragem e o amor que Ele já derramou por ti na cruz do Calvário e essa sangue preciosa que perdoou por tal qual como diz a palavra Deus com sabedoria se edifica a casa e com um entendimento esta casa se estabelece não precisas ser muito tonto só precisas de entender de sentir e de sentir a carga na tua alma atendo ao chamado leva carga no teu coração alivia a carga de alguém que já não as pode suportar prioriza a tua vida em oração e aproxima-te à ansiedade à mais horrenda que ela possa parecer não te afastes aproxima-te não permitas comer-te paralisa senão que defende a causa da verdade do Evangelho por a esperança que há em ti depositada pelo amor de Deus tendo esta certeza tal qual como Paulo escreveu aos filipenses tendo por certe isto aquele que me soube a obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de fim não é acerca do que tu podes fazer é acerca do que tu permitas que Deus deposite no teu coração quando tu deixas que Deus deposite no teu coração essa carga tudo na tua vida mudará aquela obra que então Deus não logrou fazer aí a fará e tu já não terás que carregar com a tua fé cansado estenuado senão que tu orarás e a tua fé te levará e entenderás que Deus já depositou na tua mão a coragem e o amor fecha os teus olhos e se ainda não recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador Deus não leva em conta o entenderecimento da tua mente a dureza do teu coração ele simplesmente espera que tu recebas na tua mão a coragem que somente ele pode dar e o amor que ele mostrou se ainda não recebeste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador eu peço que tu feches os teus olhos e levantes a tua mão direita ao ar e ponhas a tua mão esquerda no coração se tu ainda não recebestes uma carga não a tens identificada no teu coração ou melhor simplesmente se tu estás numa situação na qual podes identificar sim os muros da minha casa estão destruídos as portas do meu lar estão abertas é aqui que eu necessito que venha alguém da parte de Deus que venha um Mias um reformador e venha a reedificar com palavra de ânimo e de coragem estás nessa nessa situação aí também onde estás vai as tuas mãos ao ar e clamar Jesus porque quando tu oras aí de onde estás desde o teu ponto de necessidade desde o teu ponto de entremercimento desde o teu ponto de dúvida é o Deus da verdade a única verdade o qual nele creem fará de nós nos libertará e fará de nós verdadeiramente seus filhos ele te vai aclarar porque ele enviou o Espírito Santo o Consolador ele é o Espírito da verdade que te guiará toda a verdade que te libertará de todas as correntes do engano que te libertará das correntes dos próprios sentimentos do hedonismo que há na tua alma que te derrubará toda a classe de relativismo porque não não há nada relativo sim há algo absoluto Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e agora reina à direita do Pai e deposita a coragem e o amor para que tu possas atender ao seu chamado para que tu possas dizer eis-me aqui Senhor envia-me a mim que eu vou Senhor eis-me aqui Senhor deposita a tua carga no meu coração eis-me aqui Senhor sensibiliza-me eis-me aqui Senhor reforma-me transforma-me conforme a tua imagem e semelhança eis-me aqui Senhor reconheço-te como meu Senhor e Salvador vamos adorar a Deus e levanto-nos os teus braços ao céu e diz-lhe Senhor estou aqui neste lugar eu ouço a tua voz meu Deus ai há tanta necessidade tanta aflição que eu vejo à minha volta há aflição no meu coração em ti Jesus há resposta vem à minha vida toma o controle da minha vida transforma-me Senhor muda-me Senhor quebranta o meu ser eu rendo-me diante de ti eu rendo toda a minha vida rendo todo o meu ser vem a mim Senhor nesta manhã vem toca-me transforma-me Pai hoje no nome de Jesus se atendestes a esse chamado se atendes e ouves a voz de Deus se o Espírito Santo está a compugir o teu coração em sinal de pacto simplesmente peço te saias aqui em frente para que oremos juntamente por ti sai aqui em frente não te paralizes não tenhas medo ouve a voz de Deus e permite que Deus faça a obra na tua vida eis-me aqui Senhor eu te rendo o meu ser te dou a minha vida faz a tua obra em mim atenda esse chamado e passa aqui em frente passa aqui em frente seja qual seja a tua situação se ouviste-te hoje a voz de Deus em sinal de compromisso diante do Deus dos céus passa aqui em frente para que possamos orar e dizer tal como disse Númias orei pois ao Deus dos céus orei pois ao Deus dos céus onze vezes disse Númias orei pois ao Deus dos céus vamos orar pois ao Deus dos céus para que ele possa operar na tua vida pai hoje no nome de Jesus estamos aqui Senhor vem sim Senhor vamos fechar os nossos olhos adorar sim Senhor queremos adorar-te pai com todas minhas Deus dos céus amém amém